Deixa eu começar aqui com a ideia. Primeiro agradeço o espaço cedido pelo E-Commerce Brasil para a gente fazer esse webinar. É uma oportunidade bastante interessante para a gente tentar enxergar ou apresentar as coisas de uma maneira diferente naquilo que se refere a pagamento. Pagamento é um item, é um tema que é bem complexo de lidar, então acho que a gente tem que ser bem transparente, ser bem claro naquilo que a gente apresenta, porque o objetivo aqui é dar mais informação, dar mais munição para vocês, para vocês terem uma performance cada vez melhor no E-Commerce de vocês. Não é o objetivo fazer uma apresentação comercial da Dien, óbvio, eu vou dar um contexto geral para todo mundo saber quem está falando com vocês, quem é a empresa por trás, mas a ideia é ter uma visão aí do mercado de pagamentos, não só brasileiro, mercado global. Para ter uma dinâmica bem interessante, fiquem à vontade para mandar perguntas a qualquer momento da apresentação, acho que é bem válido, e normalmente a gente consegue acrescentar bastante conteúdo baseado nas perguntas que vocês venham a ter. Então, algum tema aí que vocês tenham curiosidade, fiquem à vontade para perguntar. Vou falar rapidamente sobre a Dien. A Dien é uma empresa de tecnologia, foi fundada aí alguns anos atrás, na década passada, para uma empresa de tecnologia isso é bastante tempo. Hoje a gente já é um dos principais provedores de pagamento globais. Em 2014 a gente processou mais de 25 bilhões de dólares em pagamento, que é um volume bastante expressivo na indústria de E-Commerce. Nossa matriz hoje fica em Amsterdã, nosso escritório no Brasil é responsável pela operação de toda a América Latina, a gente tem um time completo aqui na nossa operação América Latina, com equipes comerciais, gerência de contas, departamento de risco, desenvolvimento, suporte técnico, marketing, tudo aquilo que uma empresa precisa para estabelecer num mercado tão complexo quanto o nosso, a gente tem aqui. Hoje a empresa conta com mais de 250 colaboradores, grande parte desses colaboradores são desenvolvedores. A Adyen é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de pagamento, é uma instituição financeira. Nosso objetivo é sempre atuar na parte tecnológica e obviamente o nosso foco são processos de pagamento. Hoje a nossa plataforma está preparada para atender qualquer canal, é uma única plataforma, qualquer canal de venda, qualquer moeda, qualquer país, isso é muito poderoso para uma operação internacional e até mesmo para uma operação local aqui no Brasil. Um dos grandes diferenciais é que toda a tecnologia é nossa, então tudo que a gente tem na nossa plataforma é desenvolvida por pessoas da própria Adyen, a gente não terceiriza nada. Um fato relevante sobre a Adyen, que alguns que acompanham a indústria de pagamento viram as notícias, a gente recebeu o maior aporte já feito na indústria de pagamento e tecnologia, foi um aporte de 250 milhões de dólares no final do ano passado, baseado no evaluation de 1,5 bilhões de dólares. Isso posiciona a Adyen novamente, não só como a melhor plataforma técnica, mas uma das grandes empresas de tecnologia e pagamento do mundo. Alguns dos nossos clientes, dos cinco maiores players do Vale do Silício, quatro já processam com a gente, inclusive Facebook, para dar um exemplo. Alguns varejistas brasileiros que operam com a gente no mercado, a gente pode citar Farm, Ehring e Arezzo, alguns players de companhias aéreas como South African Airways, Azul Linhas Aéreas, Grupon, na verdade a história da Adyen no Brasil começou com o Grupon em 2009, e a gente vem acrescentando funcionalidades e clientes e, obviamente, equipe desde então. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na indústria de pagamentos desde 2010, antes já trabalhava na área comercial, mas em empresas de marketing, oferecendo serviço para empresas de tecnologia, principalmente. Entrei nessa indústria em 2010 e estou na Adyen desde 2012, quando a gente começou a nossa operação aqui no Brasil. Eu sou formado em administração de empresas e comércio exterior, tenho curso de especialização em vendas em SPM, e o meu papel aqui é de vice-presidente de vendas para a América Latina, então todas as iniciativas comerciais para este mercado também estão sob minha responsabilidade. Então, novos negócios e parcerias comerciais podem ser tratados diretamente comigo. Então, vamos entrar no assunto aqui. Então, o objetivo é entender como é que a gente pode usar ferramenta de pagamentos para não só fazer uma autorização e captura de uma transação, mas transformar essa ferramenta em uma fonte de receita. Eu costumo dizer, não só nas minhas apresentações para clientes, mas também em apresentações em eventos, que o processo de pagamento no Brasil, principalmente, ele é tratado de uma maneira bem superficial. Então, a gente fala normalmente de uma autorização e captura, às vezes se fala de estabilidade, que esse é um ponto bem crítico na indústria, mas é um assunto que praticamente virou uma commodity, principalmente pela forma com que os players acostumavam a abordar esse tema. Então, a ideia aqui é mostrar em seis itens, ou seis tópicos, o que pode ser feito em cada um deles, em cada uma das áreas, para melhorar todo o processo de pagamentos de um site. Um ponto interessante para falar sobre o mercado, antes da gente começar, saiu uma pesquisa no EBIT, acho que na semana passada, de que ano passado, 2014, mais de 10 milhões de consumidores novos no e-commerce. O que significa isso? Significa que você tem cada vez mais clientes buscando soluções robustas, experiências de compra mais agradáveis, e que você tem um nível de especialização na indústria jamais visto. Então, se a gente comparar o começo do e-commerce aqui no Brasil, lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, para o que a gente tem hoje, a gente tem indústrias ou áreas da empresa que nem sequer existiam. Então, um dos objetivos aqui é justamente esse, é tentar explorar cada uma dessas especialidades para que a gente consiga extrair o máximo. Um ponto que acho que antes da gente começar, o que é um pré-requisito, quais são os cuidados que as empresas e, obviamente, os gestores têm que se atentar na hora de contratar uma empresa de pagamento? Segurança, sem dúvida, acho que é o ponto principal. É óbvio, você tem que entender quem é a empresa que você está contratando, quem são as pessoas por trás, quem são os clientes. Nunca é demais pedir uma referência. Eu acho que se a empresa está aí com a base de clientes e servindo bem, é bem interessante pedir essas referências, porque dá um respaldo bastante interessante. Sobre segurança, além das referências, o que é obrigatório você pedir para uma empresa de pagamentos é a certificação PCI. A certificação PCI é um padrão da indústria de pagamentos, não se refere apenas a cartões de crédito, como é comumente entendido. Significa que a empresa que está lidando com os dados transmitidos dos clientes possui a segurança necessária para tal. Então, esse é um ponto que tantos adquirentes, por princípio, têm que ter, mas também a sua plataforma de pagamento é obrigada a ter a certificação PCI. Então, é uma dica, sempre que você for contratar uma empresa de pagamento, peça esse certificado. É possível também achar essa certificação nos sites da Visa, da Master, você pode procurar no site da Cielo para ver quais são as empresas ali relacionadas, para que você não tenha nenhum risco ou que você diminua ao máximo o risco de alguma fraude, algum problema de segurança, que compromete não só o aspecto financeiro, mas também a reputação da sua empresa. Num cenário tão competitivo, qualquer tipo de reputação ou recomendação negativa, ela pesa bastante. Por que contratar uma plataforma de pagamento? O custo e a complexidade para você se tornar PCI compliant e manter essa certificação é muito alto. Então, você contratando uma empresa que obviamente detém essa certificação, você está tirando essa responsabilidade, esse custo da sua empresa. Então, você tem uma redução drástica nas suas despesas operacionais. Vamos passar para o segundo tópico, que é operações. Então, qual que é o objetivo aqui? Tem um slide bem interessante que comumente nas nossas conversas e eventos que a gente anda bastante por aí, a gente percebe que a maior atenção é só na ponta do iceberg. Então, o que eu posso fazer talvez no meu checkout para uma forma de pagamento específica para que eu tenha uma operação, uma conversão maior. Porém, isso deve ser aprofundado um pouquinho em análise em relação a tudo aquilo que compõe a estratégia de pagamento. Então, não só o checkout é importante, mas qual é a integração técnica que está sendo usada? Qual é o cuidado que você tem que ter com a API com o seu provedor para que essas informações sejam trafegadas com segurança? Os métodos de pagamento adequados. Um tempo atrás, eu fiz uma apresentação bem interessante sobre qual é a melhor forma de selecionar as formas de pagamento para o seu e-commerce. Então, aquela prática de colocar 50 métodos de pagamento na página para achar que isso converte melhor é uma furada. Na verdade, você tem que entender qual é o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente. Então, não só a classe social, mas perfil de consumo. Qual é o seu ticket? Qual é o seu produto? Se você colocar um boleto bancário, por exemplo, para uma empresa de ticketing, talvez não seja interessante porque você precisa, não pode segurar um ingresso que você não sabe se vai ser vendido, principalmente se for algo bem rápido, de consumo quase que instantâneo. Então, eu compro um ticket para um show, para uma balada para amanhã. Então, não faz sentido você adicionar este método de pagamento. Entender qual é a interface que o usuário vai usar. então, se você está com uma empresa, uma operação de ticketing, aí você vai fazer só via mobile, não faz sentido você colocar um boleto porque ele depende de uma interação do usuário fisicamente, mesmo que seja entrando no bankline dele para fazer esse pagamento. Então, tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. E acho que um ponto bem sensível aqui na indústria é o risco. Obviamente, ninguém quer receber um monte de fraudadores no seu site, porém, você tem que cuidar para que exista um balanço entre aquilo que é um falso positivo e uma chance de chargeback. Então, você tem que entender e acompanhar quais são os perfis de clientes que você tem e qual é o comportamento de consumo para ter a melhor configuração na sua análise. Senão, ou você passa a bloquear todo mundo que é bom porque você tem medo de ter uma fraude logo você não vende ou você libera as porteiras deixa todo mundo comprar e você pode ser você pode tomar uma multa dos adquirentes e das bandeiras e pode até ser descredenciado. Então, existe muito mais a se analisar do que só a página de pagamento. Então, esse é um ponto que pelo menos na minha experiência na indústria é o que mais pega. O que além do processo de pagamento do GAPE de autorizar e capturar uma transação eu posso ou devo me preocupar. Óbvio que na plataforma de pagamento nos dias de hoje você tem que se preocupar com ferramentas que melhorem a sua operação. Então, a possibilidade de oferecer one-click payments então, a compra por impulso isso é essencial. Um estorno online é um cancelamento já foi o tempo em que você precisava ligar para os adquirentes com uma base de dados para fazer estorno e você consegue fazer cinco estornos por vez no telefone. Então, isso é primordial são ferramentas básicas. Então, para a gente se aprofundar nesses outros temas deixa eu entrar aqui em performance que é o próximo tema. Legal, o Eric acabou de dividir com todo mundo um link da Cielo com a lista de gators homologados pela Cielo. Hoje, vocês devem saber existem alguns adquirentes no mercado a Cielo é uma delas a Cielo é uma das mais antigas antiga VisaNet e tem as empresas que estão aí nessa lista tem respaldo do próprio adquirente porque eles apresentaram a certificação PCI deles. Então, obrigado pela contribuição Eric. Falando sobre performance então qual que é o ponto principal aqui é você conseguir medir de maneira adequada todos os players envolvidos no processo então o que é muito comum é a gente ouvir algo do tipo ah, o gateway deu problema ou o adquirente não aprovou a transação e aí você acha que sempre o problema está na caixinha de pagamento então vamos entender o que é performance o funil é bem grande então você faz um trabalho de marketing no seu e-commerce para trazer clientes depois disso ele entra na sua página então quem que está envolvido aí é a plataforma de e-commerce normalmente então entender qual que é a performance qual que é o tempo de resposta a estabilidade a latência o tempo de resposta que essa plataforma te entrega para uma mudança de página atualização de carrinho etc e aí vai para o checkout essa tela que eu estou mostrando para vocês aqui esse screenshot é um screenshot da nossa plataforma obviamente nem tenho como divulgar dados de outras empresas aqui você tem aqui o tempo de resposta de uma transação em minutos no dia 14 do 11 não no dia 1 dia 11 dia 14 de novembro esse é um dado fictício aqui a data a gente não pode abrir porque é de cliente porém você vê o tempo de resposta que a Dien levou para te dar a resposta de uma transação junto com a adquirente então você consegue medir exatamente qual é o tempo que você leva para receber uma resposta de uma transação se ela foi aprovada ou não o que que isso faz de diferença vamos imaginar que um cliente está no seu checkout e por algum motivo a transação dele foi recusada se você esperar para fazer um bet e saber ou fazer alguma ação depois que esse cliente já saiu da página a sua chance dele voltar a comprar aquele mesmo produto é muito pequena principalmente num cenário de extrema competição o cliente está com duas páginas abertas ele está com a sua como estabelecimento e a do seu concorrente normalmente os preços eles são bem parecidos então uma experiência pessoal minha nesse caso eu sempre compro por aquele estabelecimento que me dá melhor usabilidade e que tem um tratamento mais agradável então quando eu tenho uma resposta rápida e eu sei que a transação foi recusada por determinado motivo que é passível de uma retentativa seja ele oferecendo um outro cartão ou um outro método de pagamento esse tempo de resposta é essencial então vocês podem ver que é menos de um segundo o tempo total de resposta e você pode em um motivo de recusa tratar esse cliente de uma maneira diferente então se você imaginar que todas as transações que foram perdidas por uma recusa 20% delas podem ser convertidas novamente numa integração simples de ler o código de retorno e oferecer uma alternativa é 20% de receita que teoricamente era perdida que está entrando na sua na sua operação tá ferramenta de risco o que é importante medir nisso quais são os parâmetros que estão sendo analisados na checagem então quantas vezes determinado cliente com determinados dados tentaram transações nas últimas 5 horas vocês como gestores de e-commerce acredito que grande parte do público aqui são gerentes de e-commerce ou trabalham em operações de e-commerce vocês conhecem os clientes então é entender que determinado tipo de comportamento não é adequado ou não faz parte do comportamento padrão e aí com base nisso você toma as decisões acho que a gente pode dividir esse tópico em duas partes de front-end e back-end então existem sugestões do que pode ser feito tanto no front-end na interação com o usuário quanto no back-end então uma sugestão no front-end é otimizar o design de página de pagamento então o que que significa não é falar sobre o botão vermelho ou o botão verde para ver qual é aquele que traz o melhor resultado mas é realmente experimentar operações ou formas de comprar diferentes para ver qual faz mais sentido para o seu público então talvez mudar um pouco mais mudar um pouco a tela de pagamento em disposição de métodos de pagamento testar um método de pagamento novo ver como é que o seu público reage isso tudo faz parte da otimização da página de pagamento então esquecer aquele ponto do botão vermelho e verde e testar uma nova uma nova situação de compra óbvio que você não vai aplicar 100% do seu volume para isso porém é um ponto interessante a ser testado às vezes alguma mudança simples em como você faz o rollout da página faz toda a diferença na conversão de vendas um outro ponto de front-end que também está ligado a back-end obviamente é a escolha correta dos métodos de pagamento como eu falei então entender qual que é a demanda pelas formas de pagamento locais e oferecer da melhor maneira possível então talvez para o seu público o boleto não faça sentido você nem apresenta porque às vezes a página demora um pouco mais para carregar ou porque a página fica um pouco maior e o cliente nunca vai comprar antigamente a gente tinha bastante gente que usava transferência online o débito online que normalmente vai para uma página separada se você vê que não faz sentidos a isso tira se você está tendo menos conversão com esses ou um volume irrisório de transações é mais fácil você tirar e talvez trabalhar outros métodos de pagamento de uma maneira diferente hoje em dia a gente já consegue usar aqui por exemplo o cartão de débito então você pode usar o seu cartão Visa Electro numa transação de e-commerce para o estabelecimento é uma transação como uma transferência online ou como débito online e para o usuário a interface é muito mais amigável ele não precisa ser redirecionado para uma página completamente nova você não perde o controle do cliente na sua página legal Ricardo fez uma pergunta interessante como avalia o uso de cartões de débito no e-commerce se vale a pena esse é um processo bem novo na indústria antigamente a gente tinha aquilo que a gente chamava de Verify by Visa que era principalmente para cartões de crédito e por isso que a gente tinha o débito online hoje alguns meses atrás a própria Visa tem feito bastante pressão para a utilização e para a oferta de cartões de débito ainda é um processo novo no Brasil então existe uma questão de construção de cultura de compra no cartão de débito mas se você pensar no ponto de vista de estabelecimento é bem interessante porque o risco é zero então você não tem o risco de chargeback uma vez que o cliente ele valida o próprio token dele na página então o banco aprove essa transação e você recebe dinheiro em D mais um D mais dois então o fluxo financeiro ele também diminui mas assim é uma coisa para ser implantada e não exigida para 100% dos clientes é uma nova forma de pagamento que eu acho que é bem interessante ela ainda é baixa mas a gente vê a tendência aqui pelo menos na nossa plataforma de um crescimento bastante interessante em todos os estabelecimentos que usam então espero ter respondido a sua pergunta Ricardo utilizar soluções que suportem o One Click Payments isso é bem bem clássico então se você já tem como eu falei no meu exemplo eu sempre prefiro comprar naquelas lojas que me oferecem uma interface melhor ou que eu já tenho algum cadastro então o One Click Payments ele é interessante por causa disso porque você pega o cliente ali naquele impulso de comprar alguma coisa e o fluxo ou o processo para digitar os dados é muito menor você pede o CVV e você consegue concluir a compra o Maicon está me perguntando para o usuário é mais seguro fazer o pagamento via boleto ou débito por quê? para o usuário é mais uma questão de costume do que de segurança o boleto a maior complexidade na verdade desses métodos está para o estabelecimento o usuário ele pode fazer através de uma interface segura obviamente o pagamento via débito uma vez que a gente está integrado com segurança ao adquirente que por sua vez traz a página do banco para fazer o pagamento então no cartão de débito é muito seguro o boleto você vai receber o boleto ou na sua página na hora que você está comprando ou um PDF ou por e-mail e você faz a compra não existe muito risco nessa operação o que a gente viu aí no passado de novo para o estabelecimento é que algumas pessoas mudavam o código de barra a linha digitável e o estabelecimento não recebia na verdade quem recebia o dinheiro eram os fraudadores então isso foi bem comum há algum tempinho atrás exatamente isso Eric algumas pessoas sabiam como alterar a linha digitável e mudavam o destino do dinheiro para o usuário não tem risco esse é um ponto bem importante existia no passado a emissão de boleto online via HTML que é o protocolo online a gente tomou uma decisão na DIEN de fazer boletos via PDF para diminuir esse risco óbvio que se você entender como é que é gerado a linha digitável você tem possibilidade mas diminui então é bem interessante agora aconteceu de alguns usuários comprarem por boleto pagar no banco com cheque e cancelar no meio do caminho para pagamento com cheque boleto você sempre tem que ter um pouquinho mais de cuidado porque existe a diferença entre compensação e liquidação normalmente para boleto no e-commerce o ideal é que você não aceite pagamento com cheque isso é algo que pode ser colocado na instrução do boleto por exemplo e óbvio se por algum motivo o cliente foi na caixa lotérica e pagou com cheque você tem como saber no extrato do banco que a gente faz a conciliação inclusive se o boleto foi liquidado ou está em compensação então seguindo essa lógica você fica pelo menos seguro nessa parte e voltando aqui ao cartão de débito é segmentar o uso de 3DS 3DS é o que eu falei do Verify by Visa que nada mais é do que você validar um cartão de crédito pelo banco no seu token bancário para que serve isso? você tira o risco de chargeback é exatamente a mesma ideia do cartão de débito a vantagem disso é o chargeback zero porém você pode ter um impacto em conversão porque você adiciona um passo a mais então por isso que a gente tem uma lógica dinâmica de trabalhar com 3DS porque você consegue definir quando e para quem em qual situação você vai pedir isso deixa eu ver o que a Emília me falou hoje os clientes já nos boletos fazem a transferência pelo banco através do código barra e o produto liberado após a compensação exato esse é o melhor fluxo então a transferência pelo banco é um método de você pagar o boleto o importante é no seu sistema você identificar se o boleto de fato o valor deste boleto já foi liquidado na sua conta avançando aqui nos passos ou nas dicas para melhorar a performance a gente pode ir para o back-end e entender o que eu posso fazer em relação a utilização de um adquirente por exemplo qual que é a melhor opção utilizar de maneira inteligente as formas de pagamento local o ideal é que você nunca misture métodos de pagamento que não tem nenhum tipo de relação por exemplo dividir uma compra em boleto e cartão teoricamente por um ponto de vista de acesso para o cliente pode ser interessante porém o processo dos dois ele é completamente diferente se você imaginar que uma transação de cartão de crédito ela tem até 5 dias para ser capturada e o boleto ele pode ter 3 dias de vencimento porém o processo de compensação e de conciliação ele leva mais 2 você tem que ou capturar uma transação no cartão e esperar o boleto para ser pago e aí sim enviar o produto ou se você esperar o boleto ser pago você pode perder a reserva no cartão então como são métodos em que a interação do usuário é completamente diferente o ideal é não misturar então existem outras formas de você conseguir atingir o cliente ou dar acesso a um ticket mais alto por exemplo compra rápida sem precisar logar e dados de cartão registrados após a primeira compra é uma opção eficaz sem dúvida um dos nossos clientes bem grandes na verdade que é o Groupon a gente trabalha com o Groupon em diversos países são compras por impulso então você tem o seu cartão registrado você viu ali alguma coisa que te interessa óbvio que existe algum link então o estabelecimento ele vai identificar você de alguma forma ele pede para a plataforma de pagamento resgatar esses dados e você coloca o CVV e você faz a compra isso aumenta bastante a conversão a gente já viu casos de aumento de conversão aumento de vendas em casos de 30% depois da utilização de One Click então você tem um processo mais rápido de compra e de pagamento então é eficaz sim Bruno análise de dados eu vou falar um pouquinho também mais para frente quando eu falar de conversão mas é fazer o uso do termo Big Data então todo mundo fala de Big Data mas ninguém sabe exatamente o que fazer com todo esse montante de informação eu acho que o e-commerce ele é o canal na verdade a forma de interação onde você tem mais informação do cliente você tem informação cadastral você tem informação de comportamento você tem informação de pagamento é saber trabalhar esses dados para extrair o máximo deles então não adianta você ter uma base de dados cheia de informação se você não faz uma análise profunda desses dados e acho que como eu falei agora há pouco a ferramenta de risco o controle de risco o ideal é que você consiga transformar a ferramenta de prevenção a fraude em uma ferramenta de gerenciamento de risco que te traga receita então é mudar um pouco o ponto de vista e ao invés de pensar que todo mundo pode ser uma fraude e só aqueles que são comprovadamente inocentes passarem para uma situação contrária então todos são interessantes para mim e eu quero ver aqueles que me apresentam mais risco para eu tomar a decisão parece simples é um conceito completamente diferente quando a gente fala de gestão de fraude e gestão de risco então a nossa sugestão sempre é mudar esse conceito ao invés de você pensar na fraude que você está num pensamento negativo é o copo meio vazio você pensa na gestão do risco que aí você pode pensar no copo meio cheio vamos passar para o próximo tópico aqui que é multicanal um ano atrás mais ou menos eu lembro que multicanalidade foi um ponto que foi discutido em todos os fóruns que eu participei todo mundo falava sobre multicanalidade que multicanalidade é o futuro na verdade a multicanalidade é o presente não existe ninguém hoje que não tem no mínimo três formas de acesso a um estabelecimento aqui você tem uma frase do nosso CCO que é o Huland Prince ele fala que o omnichannel é a tendência macro que vai chacoalhar o mundo do varejo o que que é isso? todo mundo hoje tem ferramentas para acessar o estabelecimento ou a loja do jeito que ele quiser ele tem o e-commerce ele pode ir numa loja física se for o caso ele tem o mobile para comparar preço se ele estiver já dentro da loja então o que a gente tem que desmistificar aqui é que não existe uma loja multicanal o consumidor é multicanal ele acessa você como estabelecimento de todas as maneiras possíveis e está na mão dele tomar a decisão de compra ou não então como eu falei quando você tem uma operação de e-commerce você tem duas páginas abertas para comparar preço duas três quatro então isso significa que você tem que transformar essa experiência de compra em diversos canais da sua empresa em um processo unificado ele tem que identificar o seu varejo a sua loja como uma coisa só eu estou comprando na loja do Bruno por exemplo a loja do Bruno.com.br é a loja que eu estou comprando independente se eu acesso ela via mobile ou e-commerce ou mundo físico então qual que é o desafio? compra multi-canal não é você comprar uma coisa no e-commerce e retirar na loja tá bom inestore.com.br não é você comprar pagar no e-commerce e só retirar na loja isso você obviamente está fazendo uma integração de canais porque você está recebendo ou captando o produto em um lugar diferente daquele que você comprou porém qual que é o conceito do omni-channel não é nem multi-canal é omni-channel é você conseguir em um único ponto de vista enxergar o cliente que comprou no seu e-commerce e aí ele chegou na sua loja física ele colocou o cartão dele no seu POS você já sabe que esse cara comprou no e-commerce você tem o histórico de compra dele você pode fazer uma recomendação você pode atribuir pontos de fidelidade para esse cliente você pode atribuir algum tipo de desconto isso independente do canal então você comprou em três canais diferentes eu tenho meu aplicativo eu tenho meu e-commerce eu tenho minha loja física é fazer com que todas essas informações estejam centralizadas em um canal só então o conceito de multi-canal ou de omni-channel é esse não é simplesmente fazer a logística trabalhar de maneira diferente ou integrada entre centros de distribuição ou entre diferentes unidades de negócio a unidade de negócio é o estabelecimento se aí na store tiver uma loja física ou um aplicativo mobile ou e-commerce vocês tem que tratar o cliente da mesma maneira quem muda a interação é o cliente não é a loja você tem que ter uma estratégia global para a sua operação independente do canal de venda e aí obviamente como eu falei você pode inclusive ao identificar esse comportamento dinâmico do cliente atribuir algum presente alguma premiação para esse cara ser tão fiel a loja de vocês que é por exemplo incluir um processamento de um cartão de fidelidade na sua própria loja ele pode pagar com a sua marca esse exemplo que vocês estão vendo aqui na tela é um exemplo de um cliente nosso europeu é um grupo de varejo muito grande todas as operações deles tanto de fiosque de autoatendimento de e-commerce de mobile e de mundo físico são processados pela mesma plataforma então eles tem uma visão única independente do canal e acho que um ponto legal que a gente vai entrar agora é conversão é um ponto bem complicado vamos falar o conceito de conversão eu já falei do funil o cliente que entra então você tem 10 mil acessos desses 10 mil mil vão para a página de carrinho desses mil 100 compram o conceito de conversão no que se fala em relação a pagamento é aquilo que das informações que você envia como estabelecimento para a plataforma de pagamento o que quando bate no meio de pagamento é autorizado ou não esse é o primeiro ponto a conversão ela tem que ser medida não depois da análise de fraude ou logística ela tem que ser medida no processo de autorização da transação esse é o primeiro ponto como é que a gente faz isso como é que a gente faz de novo para transformar a ferramenta em uma fonte de receita a gente analisa os dados e quais são os passos necessários para aumentar a conversão pode ser uma integração mais simples mais fácil de usabilidade nesse ponto de vista pode ser como que você está cadastrado no banco adquirente qual que é o seu MCC qual que é o seu código de estabelecimento o seu motivo de existir para o banco e se isso está de acordo com determinada prática que você adota por exemplo se você tem um modelo de assinatura você não consegue mandar o CVV toda a transação então você vai mandar transações mensalmente ou quinzenalmente tanto faz sem o CVV para que isso não empate tanto na sua conversão você tem que ter isso acordado tanto com o banco adquirente quem está processando os cartões para você mas isso também é uma parte da integração com o banco emissor então que tipo de mensagem que a plataforma de pagamento manda para adquirente a fim de garantir que o volume de aprovações seja maior baseado no seu código de estabelecimento isso entra muito naquele ponto dos oito passos que eu falei do back e front-end então analisar a qualidade nas informações que vocês mandam então por exemplo existem alguns algoritmos que a gente aplica para validar o cartão no CVV antes da gente enviar para adquirente por quê? se a gente já identifica que determinado cartão ou que o CVV ele está escrito de uma maneira errada ou que existe algum parâmetro que não é passível de aprovação não faz sentido a gente passar para adquirente porque o adquirente vai negar essa transação com isso você passa a mandar mais transações boas com qualidade passíveis de serem aprovadas para o adquirente logo o seu score de risco dentro do adquirente diminui então como você tem uma exposição ao risco no ponto de vista do adquirente menor ele passa a te bloquear menos então você tende a ter com uma mudança simples uma conversão maior além disso a gente sabe que a cadeia é a seguinte você tem o estabelecimento você tem o gate de pagamento você tem o adquirente você tem o banco emissor então uma transação ela passa por vários processos e obviamente as bandeiras visa, master, etc você tem que entender não só o comportamento do adquirente o adquirente nada mais é do que uma ponte entre esses outros dois players a bandeira e o banco emissor a gente esse aqui é um exemplo que vocês podem ver na tela a gente consegue identificar quais são os bancos emissores que estão por trás de cada uma dessas transações as quantidades de transações que a gente enviou entre cada uma delas e qual que é a média de conversão de cada um então você abre o seu leque de opções e de formas de analisar a conversão de maneira nunca antes vista um paralelo com o nunca antes visto na história desse país você tem muito mais informação então você sabe que determinado tipo de negócio tem uma taxa média de aprovação e como que eu faço para melhorar essa taxa é muito comum a gente escutar a pergunta qual que é a sua taxa média de aprovação primeiro essa é uma pergunta que ela é a palavra injusta não é a palavra correta mas é uma pergunta que você não tem resposta antes de você ter acesso aos dados cada estabelecimento cada transação ela tem um comportamento diferente o ponto principal aqui é você não aceitar o status quo você não aceitar a situação como está agora com o objetivo de se eu tenho uma taxa de conversão de 80% o que eu posso fazer para melhorar isso para 85% e em contrapartida essa pergunta a resposta que é dada ela é uma resposta completamente infundada eu não tenho como falar para algum estabelecimento de cara sem fazer nenhum tipo de análise que eu aumento em 10% em 15% a conversão dele a gente tem cases a gente tem referências que a gente já tem alguns casos publicados e a gente fica bem feliz em dividir essas referências com cada um dos prospects que a gente tem de como que a gente fez para aumentar a taxa de conversão em até 14% para grandes empresas com altos volumes de transações então se você imaginar uma empresa que tem milhares de transações você aumenta 14% em um espaço de 6 meses eu tenho certeza que o gerente de e-commerce vai ficar bem feliz porque e com mudanças estratégicas obviamente mas com orientações de uma equipe que é capacitada para isso não é só mudar ou retentar transações de uma maneira específica óbvio que algumas práticas de retentativa aprovadas pelas bandeiras podem ser aplicadas porém não é isso que resolve todos os problemas o nosso foco aqui é aumentar a conversão é fazer o estabelecimento vender mais e melhor porque é dessa forma que a gente também tem o nosso sucesso então todos os nossos clientes a gente tem hoje mais de 3.500 clientes na base global e aqui no Brasil um número bem grande mais de 150 clientes grandes aqui no Brasil os principais players do mercado já processam com a gente de novo com referências para aqueles que tiverem interesse todos eles comprovam que a qualidade no retorno das transações faz toda a diferença para uma estratégia de aumento de conversão então eu acho que esse é um ponto que deve ser analisado com bastante cautela tomar bastante cuidado com o que é visto no mercado porque conversão geralmente ele está atrelado a algumas práticas que podem ter algum impacto positivo obviamente mas também negativo na sua operação um último ponto que a gente sabe que é muito complexo principalmente na indústria brasileira é conciliação é muito difícil você explicar para um estrangeiro o que é parcelamento o que é antecipação e explicar para ele que ele vai receber o dinheiro dele por exemplo em 30 dias 60 dias 90 dias e assim vai então o que isso significa por que eu estou falando isso o Brasil e a América Latina em geral eles têm um processo de conciliação complexo porque a gente tem um processo de pagamento e de venda e compra totalmente atípico então isso obviamente considerando a análise histórica do nosso país com inflação com perda de valor da moeda e com obviamente alterações de renda você é obrigado a oferecer ferramentas como parcelamento antecipação para estabelecimento para que o fluxo de caixa seja atendido mas isso sempre aumenta a complexidade na conciliação o que a gente faz na conciliação de recebíveis que é a prática que a gente identifica em mercados mais maduros que a gente já trabalha que são essenciais primeiro independente do método de pagamento independente do canal de venda é você ter um relatório centralizado então eu sei na minha mesma planilha ou no meu mesmo arquivo CSV eu tenho lá informações de cartão de crédito cartão de crédito parcelado cartão de crédito que teve um chargeback foi feito um ajuste por isso que você não está recebendo no nível de transação eu já recebi algumas perguntas no passado no seguinte sentido como é que eu faço para bater a conciliação com a carta de circularização que uma auditoria me pede basicamente a pergunta resumindo é como é que eu faço para falar que o relatório que eu recebo da adquirente é exatamente igual ao dinheiro que eu tenho na minha conta isso é muito complicado se você não tem um controle no nível de transação existem muitas variações no comportamento de uma transação que devem ser analisadas e é exatamente isso que a gente faz a gente analisa todos os parâmetros principais de uma transação desde o momento que ela é iniciada até a liquidação desses fundos um possível estorno um chargeback daqui a 4 meses de uma transação que você já recebeu você já antecipou todas as parcelas e a gente gera uma informação de todos os métodos de pagamento neste nível então transação a transação você sabe o que está acontecendo em um único relatório então de novo o importante aqui é é tratar não só aquilo que foi liquidado mas todas as informações que não batem a gente não não tem aquela estratégia de aceitar que eu estou perdendo 10 ou 5% porque eu não consigo conciliar a gente vai entregar para você informação 100% daquilo que está acontecendo não só aquilo que foi de fato pago na sua conta bancária mas aquilo que não bateu às vezes pode ter tido um erro no processamento de um arquivo do adquirente pode ter tido um ajuste você teve um estorno parcial que por algum tipo de motivo não foi realizado alguma data de liquidação se você faz o controle interno que é contado a partir da data da captura e você está esperando receber o valor em determinado dia que é um domingo é um feriado isso muda o fluxo de liquidação então é nesse nível que deve ser analisada a conciliação não só aquele pacote de dinheiro que eu recebi na minha conta mas também o que compõe esse dinheiro esse montante que está lá deixa eu ver o que a Emília me perguntou aqui no mesmo relatório consigo fazer conciliação de cartão e boleto ou não sim a nossa plataforma consegue contemplar independente do método de pagamento tudo isso em uma informação só então obviamente a conciliação de cartão eu dependo da integração do envio das informações por parte do adquirente como eu processo a transação eu tomo conta da cadeia inteira eu faço a gestão de processamento o gate de pagamento eu faço a gestão de risco na minha plataforma na Dien e faço também a conciliação quando eu não sou adquirente por si só então eu tenho a cadeia inteira então o adquirente me manda essas informações eu cruzo com tudo aquilo que foi processado seja uma captura ou um estorno por exemplo um cancelamento e para o boleto eu recebo a informação diretamente dos bancos e gera essa informação automaticamente para o seu sistema então sim é possível você fazer a conciliação em um único relatório que é gerado por nós os bancos ou os provedores de pagamento seja ele adquirente ou banco eles trabalham cada um com seus respectivos arquivos a gente aqui na Dien compila essas informações e passa para vocês tá então de novo não é um não estou tentando vender a solução é o nosso ponto de vista de como que deve ser feita a conciliação principalmente aqui no Brasil é essa questão de eu faço 95% de conciliação para você não faz muito sentido se tiver uma operação de alguns milhões ou bilhões esse 5% ou 3% que você está perdendo com certeza é um é um montante bastante alto tá eu estou vendo que a gente está chegando próximo aqui do do fim da apresentação e do nosso tempo então eu queria abrir para perguntas aí de todo mundo obviamente eu agradeço a participação de todo mundo que já me perguntou alguma coisa mas eu gostaria de saber se existe alguém ainda que tem alguma pergunta específica para que a gente possa responder e finalizar esse webinar de qualquer maneira todos os meus contatos estão aqui na tela eu estou 100% à disposição de todos para tirar qualquer tipo de dúvida fazer algum tipo de apresentação específica para vocês mas maravilha estou vendo aqui a Maria Clara a gente está finalizando aqui o nosso nosso webinar acho que deu certinho o tempo eu de novo agradeço a presença de todo mundo espero que tenha sido produtivo para todo mundo esse webinar vai estar disponível aí no canal do e-commerce Brasil o que eu quero pedir para todo mundo ah, legal voltando na questão do boleto você acredita que essa prática vai perdurar por muito tempo a tendência é trabalhar só com cartões de novo depende muito do tipo de produto ou tipo de cliente que você pretende atender eu acho que daqui algum tempo não sei quando o boleto não deve ser não deve ter a relevância que ele tem hoje num cenário normal aí de operações a gente vê em média 20 18% de penetração desse método de pagamento com outras formas como o cartão de débito por exemplo a tendência é que os estabelecimentos parem de solicitar o boleto e passem a oferecer o débito mas de novo é uma construção de cultura de compra os consumidores eles precisam estar acostumados a comprar com esse método de pagamento antes de fazer essa mudança ou essa remoção do método o João me pergunta se existe alguma estratégia específica para pagamento recorrente em clube de assinaturas sim primeiro o seu mídia o seu número de estabelecimento o seu contrato deve prever essa operação sem o CVV então a primeira transação você valida o cartão e valida o CVV obviamente as próximas você manda sem então o seu código de estabelecimento tem que prever isso o seu contrato e o que é mais importante é entender qual é a melhor forma de fazer a gestão de cobrança então você tem ciclos de cartão de crédito então o cartão de crédito ele tem datas de fechamento e datas de liquidação então se você sabe que as datas padrão são 5, 8, 10 e 15 se você receber uma resposta de falta de limite no dia 4 por exemplo faz sentido você cobrar de novo talvez no dia 7 porque se você cobrar no dia 5 ele ainda não pode não ter pago essa fatura então o limite dele ainda está bloqueado então existe sim estratégias específicas se você quiser falar mais sobre isso me manda um e-mail a gente pode entender um pouquinho melhor o seu clube de assinaturas e aí sim definir uma estratégia referente ao boleto você pode stipular o prazo de vencimento assim não perde tanto tempo sim a data de expiração do boleto é um campo configurável porém ele é um método de novo que pode sofrer com algum tipo de intervenção então se o cliente tem um dado de vencimento no dia 2 e ele pagou no dia 3 numa casa lotérica por exemplo você tem que ter mecanismos do seu lado que dependendo desse comportamento você toma uma atitude seja enviar um produto porque ele já pagou ou transferir o dinheiro de volta para ele mas sim você pode definir o prazo porém você tem que estar ciente que algum tipo de exceção pode acontecer nesses casos sua opinião de 0 a 10 qual é a posição do consumidor brasileiro em relação ao pagamento no e-commerce ou seja como você classifica a ideia de segurança que o cliente tem em relação ao pagamento esse é um ponto interessante Elisângela obviamente ainda existe muita resistência dos clientes eu falei no começo que são 10 milhões de novos consumidores no e-commerce então a gente vê a tendência de uma nova cultura as pessoas estão ficando mais acostumadas a comprar no e-commerce ainda existe uma certa resistência o que você tem que fazer no seu e-commerce é se munir de ferramentas e parceiros que transmitam ou que seja possível transmitir essa segurança que esses parceiros trazem para o consumidor final então apresentar certificados de segurança é essencial na verdade é um pré-requisito você mostrar nos seus termos e condições na sua aba de parceiros quem está por trás quem ajuda o seu estabelecimento a fazer a operação então ainda existe uma certa resistência mas a gente vê que com as ferramentas e com as mensagens corretas esse receio ele tende a diminuir por isso que a gente viu que ano após ano o volume processado no e-commerce é muito grande e o número de clientes que acessam esse canal também aumenta como a gente está esgotando o tempo eu quero deixar meu e-mail aqui para vocês e quero pedir que ao final desse webinar a hora que vocês forem fechar tenha uma pesquisa que o e-commerce Brasil faz sobre a qualidade do webinar em todas as suas apresentações então é bem importante fazer essa avaliação para garantir que a gente como parceiro do e-commerce Brasil continue oferecendo conteúdo de relevância e que a qualidade da ferramenta esteja de acordo com aquilo que a gente precisa então eu peço a todos que façam esse feedback na ferramenta e agradeço a todo mundo que participou espero ter sido bastante claro e uma boa fonte de informação para todo mundo um grande abraço bom final de semana para todo mundo e a gente vai se falando bom final de semana Obrigado.